Copa do mundo, e eu tô empolgado cara, desculpa, mas eu gosto pra cacete de copa, eu sou louco, eu sou nóia da copa, eu assisti mano, Irã e Marrocos, pra vocês terem ideia, como eu sou nóia de copa, eu gosto pra caralho, puta jogo feio, achei que no intervalo ia entrar de team leader Pablo Vittar, tá ligado, jogo feio da porra, gol contra no último minuto, velho, de peixinho, aquilo ali não foi um peixinho, foi uma traíra, né, um gol escroto, jogo escroto, essa piada foi pior ainda, mas eu sei que mano, Copa do mundo é um negócio que eu assisto, e o pessoal até me critica, sabe, meus amigos falam, pô Rabin, como é que você presta atenção em Copa, o Brasil tá nessa merda aí, eu falo mano, o Brasil não tá uma merda, chegou o Tite, melhorou o time, nós estamos indo bem, porque você me desculpa, mas nessa época mano, eu sou que nem o Péricles, velho, eu só penso em Copa, cara, só o bola gostou, é legal o que é, eu tô falando de Copa e o bola tá na plateia, vocês percebem o simbolismo, isso é muito legal, beleza, agora mano, eu fico acompanhando umas notícias, teve uma que eu vi também, que pô, o Tite, né, o nosso treinador, ele permitiu sexo durante a Copa do mundo, e eu fico imaginando, o que que o goleiro Cássio do Corinthians vai fazer com essa informação? É galera, vocês viram que agora a gente pode, caçapar lá, e aí, quem quer jogar barato no meu quarto, põe o dedo, olha aqui, o cara parece uma garagem, mano, Eu fico vendo essas besteiras, mano, tem uma notícia que eu vi também, que perguntaram para a Bruna Marquezine, como é que você consegue namorar o Neymar à distância, assim, né, ela falou, ah, tá muito longe mesmo, eu espero um dia morar junto com ele, mas por enquanto eu sigo aí no meu namoro loucura, Olha, ah, namoro loucura o que é, namoro loucura é, porra, é você namorar o Neilton, do Vitória da Bahia, tá com cara sem futuro, e hoje, porra, o Brasil tem muito hater, né, mano, o pessoal enchendo o saco por causa do cabelo do Neymar, nem é cabelo, é miojo que ele botou, Mas, mano, ele ficou bravo, né, o pessoal discutindo, acho que tem que deixar o cara botar o cabelo que ele quer, é que nem o Ronaldo Fenômeno, é para enganar o zagueiro, mano, o zagueiro olha e fala, nossa, que bosta, ele já foi, cara, faz parte da técnica do cara, mano, mas o que eu achei um absurdo é o oportunismo do Brasil, né, mano, vocês viram o preço que está a camisa da seleção, velho, mano, está muito cara, vocês têm ideia, o Neymar para comprar dele teve que comprar as cuecas na CEA, coitado, camisa está cara, imagina, você compra a camisa do Brasil, 500 pau, mano, você vem no jogo com aquela camisa, é gol, o cara vem te abraçar, você fala, sai fora, mano, não vem, espera aí que vai derrubar a cerveja, caralho, aí o Brasil é campeão, você fala, é, que essa porra vai ter que botar mais uma estrela, aí, caralho, porra, mano, precisava ganhar, caralho, ah, mano, isso estava bom, mano, a gente vai rasgar essa merda agora, podia deixar quieto, né, mano, é muito caro, é um absurdo isso, aliás, eu acho que o Brasil não tem muita obrigação de ganhar, eu, de verdade, se bem que a gente fica um pouco triste, porque a única coisa que o Brasil pode ganhar na vida é uma Copa, né, vai ganhar o quê? DH, caralho, no final das contas é isso que a gente quer, estufar o peito, mano, cruzar um gringo, e falar, mano, eu sou campeão do mundo, cuzão, e ver o gringo entrando numa Ferrari, né, você fala, velho, dinheiro não é tudo, aí você vê a sua mulher entrando na Ferrari, você fala, mano, mulher também não é tudo, ok, é você entra na Ferrari, eu não chupa o seu pau pra mudar a marcha, mas eu acho que o Brasil não tem essa obrigação, porque, é tal, porque tem muito craque na Copa, né, mano, quando tem tanto craque lá que encontraram o Rafael Ilha lá na Rússia, encontraram ele suando, falaram, o que que você tem? Ele falou, a Neymar dependência, pra quem não sabe o que é isso, a imprensa agora fica falando que existe uma Neymar dependência, ou seja, o Brasil sem o Neymar não joga porra nenhuma, mas é lógico, cara, o cara é o craque do time, é que nem Portugal sem o Cristiano Ronaldo, vocês viram o Cristiano Ronaldo no jogo, mano, porra, ele meteu tanta bola no goleiro da Espanha, que o apelido dele virou André Surac, mano, mas o Neymar joga pra cacete, é claro que tem Neymar dependência, vai ter o que? Tyson dependência? Só se for química. Essa piada foi pra uma pessoa. O importante é que alguém se divirta aqui. Mas, mano, eu sei que é um absurdo, né, a gente, a nossa amiga da Argentina, está aqui na plateia, né, você deve ter ficado um pouco chateada com o jogo hoje, mas, mano, o Messi perdeu um pênalti, eu não acreditei, falei, que absurdo, mano, o Messi perdeu um pênalti, é que nem o Cássio perder a virgindade. É muito difícil de acontecer. Mas aconteceu, né, mano? E, infelizmente, eu sei que você é uma simpatia, tá? Mas, tirando você, todo argentino é filha da puta. Obrigado. Brincadeira, não é isso? O que eu falei é assim, mano, infelizmente, o brasileiro tem essa merda, e o argentino também torce contra, mas a gente torce contra a Argentina, não importa quem esteja jogando com eles, velho, juro. Pode ser o time do Estado Islâmico, tá ligado? Você fala, mano, foda-se, é a primeira Copa deles, deixa. Ah, mas eles se explodem, mano, todo mundo fica nervoso um dia. Pô, pelo menos eles não são o nariz empinado, que nem os argentinos. Agora, é sacanagem, eu percebo que, eu gosto muito do futebol, porque eu acho que o futebol reflete o comportamento humano. Sabe, por exemplo, é muito louco isso. A gente não fica só feliz com o Brasil ganhar, a gente fica feliz com a Argentina se fuder. Que é que nem na vida, né, mano? Você não fica só feliz quando você se dá bem, quando alguém que você não gosta muito se fode, é legal. Você fala, porra, perdi meu emprego, mano. Mas o Marcão também perdeu. E ele tem quatro filhos. Deve estar pedindo esmola esse merda. Fudeu, Marcão. O ser humano é muito competitivo, né, mano? A gente é assim. O que eu achei sacanagem também, eu não cobro muito a Argentina, porque, por exemplo, acho que tem umas coisas que são exageradas, sabe? Tipo, o Maradona, eu vi uma notícia dele, eu falei, pô, o Maradona desrespeitou as leis no estádio. Eu pensei, fudeu, mano, levou puta, cheirou. O cara fumou um charuto só, coitado. Pô, charuto com o Maradona, que nem eu tomar um todinho. Não, não, não. Agora eu fiquei impressionado com o tamanho dele. Ele tá gordo, hein, mano? Porra. A última vez que ele entrou em campo, mano, e fez uma finta, apelidaram o lance de drible da vaca. Essa não foi legal. Mas a minha amiga argentina deve estar falando, você fodeu. Que zoar de hoje. Tomou no rabito, né? Ah, mano do céu. Eu sei que o Brasil é tanta zona, né, mano, que acontece aqui, que, porra, eu ouvi dizer que o Lula vai comentar a Copa. Eu falei, mas que porra? Ele tá na cadeia ou numa faculdade, caralho? É o Uniban, essa merda que ele tá preso? Do nada ele vai comentar a Copa, velho. O que ele vai comentar, né, mano? Vai, esse cara aí roubou o Brasil, filha da puta. E o trajano falando, mas você tá falando de você ou do... do juiz, caralho? Imagina o Lula, o atacante subiu no terceiro andar, quer dizer, eu não sei como é o terceiro andar. Nunca foi. Não tenho nada de terceiro andar. O lance do Sérgio Ramos foi golpe, caralho. É, essa piada também foi o golpe. Eu acho que os políticos deveriam comentar futebol, ia ser divertido, mano. Imagina o Aécio comentando, pô, tá muito devagar esse time aí, caralho, tinha que cruzar pela esquerda e ir pelo meio da bicicleta ali, cadê a Colômbia que não entra em campo, caralho? Bolsonaro comentando futebol, né, mano? Tem que quebrar mesmo, esse filha da puta, pô. Uma viadagem do caralho, pô. Vai se fuder, pô. Carrinho normal foi na bola. Marina Silva comentando futebol. Eu não sei como eles têm energia... Pra correr tanto. Marina, eles só entraram em campo. Eu sei. Eu sei. Eu não consigo ser bonzinho com os argentinos, velho. Eu tentei, juro. Eu tentei ser mais humano. Eu vi o jogo dos caras, eu comecei a ver os caras meio chorando, assim, sabe? Eu falei, puta, mano. Podia ser com a gente, né, mano? Mas não é. Aí eu vi uma criança argentina chorando, abraçando o pai. Eu falei, putz... Se fudeu. Eu não consigo, velho. Desculpa, mano. Foda-se esses caras. Agora, o jogo do Brasil foi embaçado. Foi uma emoção também, né, mano? Eu fiquei assistindo. Porra, até o Tite caiu mais que o Vasco, mano. Vocês viram? Tomou um rola, velho. É muito legal, né, mano? Copa do Mundo. Mas o grupo mais divertido que eu vejo é esse do México e da Alemanha, velho. Esse tá valendo a pena. Porque é digno de um filme o que aconteceu com a seleção mexicana. Vocês acompanharam, mano? Pô, os caras do México, mano... Primeiro, os caras pegaram... Fizeram uma festa lá no México antes de vir pra Copa. Um monte de prostituta, assim, mano. Putz! Oscar Maroni tá na plateia. O Adriano Imperador veio ver o show. Falei, um monte de prostituta. O cara aplaudiu. Beleza. Obrigado, maior honra, você tá aqui. O cara aplaudiu sozinho, né, mano? E a esposa dele, meu, o que você tá fazendo, cara? Você é louco, tiozão? Não, é que deve ter sido legal. Que merda, mano. Porra, o cara tá se queimando muito, né? Que absurdo, velho. Mas foi isso que aconteceu no México, mano. Os caras fizeram essa festa e aí o Léo Dias do México, né? Que é esses fofoqueiros do caralho. Pegou, mano, tirou foto, filmou os caras com as garotas de programa e, mano, meteu na revista, velho. Os caras já estavam embarcando pra Rússia. A família dos caras fodeu, fodeu. Caiu a casa. O México quer que os caras se foda. Aí os caras pegaram, mano, jogaram com a Alemanha. Como se fosse o último jogo da vida, velho. Até porque poderia ser. Os caras chegaram num acordo óbvio, né? Falaram, mano, vamos chegar até o limite dessa Copa porque se voltar agora pra casa, fodeu. Vamos tentar chegar na final pra nossa esposa esquecer, cara. Porra, ganhar a taça, derreter, comprar anel, pulseira. Esse é o plano dos caras lá. Na hora que acabar as Copas, os caras vão se inscrever no balé, bolchóio, caralho. Viver na Rússia, os mexicanos. Isso aí é louco, mano. Tá um grupo muito legal, né? Os caras pegaram e ganharam da Alemanha. Aí eu fiquei vendo o jogo hoje. Pô, a Alemanha, mano, se ferrando até o final, cara. Puta, um homem a menos. Eu falei, meu Deus, os caras vão sair da Copa no último minuto, velho. Os caras fazem um golaço. Eu falei, meu Deus, velho. Deve ser muito legal. Imagina a balada que os caras estão fazendo agora, a festa, velho. Puta que pariu. Os alemãos devem ter até mexicano com puta. Todo mundo junto, mano. Porra, e todo mundo bebendo uísque pra caralho. E o treinador da Alemanha bebendo, mano, mijo. E vômito. Sei lá o que esse sujeito bebe, né, mano? Que cara porco, velho. Mano, quem não tá acompanhando, vê os vídeos desse cara, juro. E hoje eu fiquei reparando no jogo, né? Qualquer hora que filmava o treinador, ele tava fazendo alguma merda. Toda hora que filmava ele, ele tava lá, tirando a caca, comendo, dedo no rabo, cheirando. Parece um macaco, mano. Que cara absurdo, velho. E aí, pior que viralizou isso, né, mano? Então tem vários vídeos, tipo, de WhatsApp, dele fazendo essas merda. Dedo na rola, dedo na bunda, cheirando pra caralho. Imagina os jogadores da Alemanha agora convivendo com esse cara. Os caras acordando cedo pra treinar. O treinador, ei, bom dia. E os caras, ei, bom dia, treinador. Sabe o que que é, cara? É que eu vim correndo pro treino, eu vim meio atrasado, eu acabei mijando, não lavei a mão. E o treinador, é mesmo? Deixa eu cheirar. Hum, que cheiro de rola suja. Olha, se você ficar mais duas semanas sem lavar a rola, você vira meu titular. Eu adoro esse cheiro de parmesão. Que cara sujo, meu Deus do céu. Ah, eu também gosto disso. Agora, velho, que coisa absurda, né, mano? Esse cara é um primata, né, mano? Vamos falar. Eu fico imaginando, porque tem todas as câmeras do mundo no cara. E o cara não resiste. Ele não resiste. Ele fala, todo mundo tá me filmando, mano. Cheiro de cu! Ele, mano, é o Fábio Assunção da bosta. Ele não aguenta, mano. Ele não resiste. Eu fico imaginando se ele faz isso com todas as câmeras do mundo filmando ele. Imagina o que ele não faz na casa dele, velho. Imagina você chegando na casa dele e você fala, ô, beleza. Onde é que é o banheiro? O cara fala, mano, se quiser, velho. Se quiser cagar do meu lado, eu vou adorar. Que sujeito porco, velho. Agora, eu sou viciado, viciado no jogo, que eu esqueço o nome. Que o cara sai, como é que chama? Caralho, bem no DVD. O cara sai matando gente, roubando carro. Vida de corentiano. É GTA, que significa da avião, estamos aí. Coisa. Vocês viram, velho? Esse ano eu vou dizer um negócio, cara. O Flamengo tá atropelando mais que o Thor Batista. O Flamengo tá atropelando mais que o Thor Batista. Um pouco pesada? Vai piorar. O Flamengo tá foda, velho. Os caras tão ganhando de todo mundo. E hoje foi emocionante, velho. Eu sou São Paulino, mas juro, eu fiquei emocionado, cara. Porra, o Gabigol. Vocês viram? O cara empatou, pra quem não viu o jogo, tava 1x0 pro River. O Gabigol, o cara empatou aos 90 minutos. E, mano, fez o outro gol, 92. Já tinha acabado o bagulho. Até os caras do River falaram. Gol, carajo! Puta emoção. E todo mundo agora tá virando flamenguista, né, velho? O Witzel apareceu. É, caralho, eu adoro o Gabigol. Também é matador. Vem pra polícia do Rio. Todo mundo agora tá virando flamenguista. E o que mais me impressiona nesse time, na verdade, não é nem os jogadores. É os médicos do time. Porque, cara, eu acompanho bastante futebol, assim. E teve um bagulho que aconteceu lá, que os caras se arregaçaram. E eu tava jogando na outra semana. E no São Paulo, o cara dá uma topada no pé no meu time. Ele fica seis anos sem jogar. E morre, às vezes. O cara do Flamengo, eu juro que é verdade isso. O lateral direito, num jogo, ele teve traumatismo crâniano. Afundou o crânio do cara. O outro operou o joelho. E uma semana, os caras estavam jogando. Falei, velho, quem é o médico dos caras? João de Deus. Eu sei que não faz milagre. Exatamente por isso. Falei, ó, ou vocês jogam, ou vocês vão tomar mais dedada aqui. Os caras foram pro jogo. E aí, velho, semana passada, o Bolsonaro, né? Ele foi no jogo do Santos, né, velho? Ele foi no jogo do Santos, botou a camisa do Santos. Isso é bizarro também. Não é palmeirense, caralho? Vai botar a camisa do Santos. Aí bota a camisa do Flamengo, mano. É capaz de um dia ele ir num jogo em Santo André e botar a camisa do PT. Tamo juntos. Vamos, trabalhadores. Eu queria assistir um jogo do lado do Bolsonaro. Imagina, mano. Puta, deve ser muito engraçado, assim. Os caras atacando, assim. Falta, falta, e o Bolsonaro... Foi nada não, viadagens. Aí o atacante tava invadindo a propriedade do zagueiro. Legítima defesa. Os caras cantando poro, 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 poro. Drogas não, drogas não. É muito louco, né? E essa semana foi bem louco também o bagulho do Ronaldinho Gaúcho, cara. O que que deu na cabeça dele, mano? Puta, porque o Ronaldinho é um dos caras mais conhecidos do mundo, velho. Como é que o cara foi entrar com o passaporte falso no Paraguai? O que que os caras acharam que ninguém ia reconhecer ele com aquela cara, velho? Os caras, você tem certeza que você não é o Ronaldinho, velho? Não, não. Sou não, eu sou o Fábio Assunção. Junior Cigano. Pô, Ronaldinho, caralho, mano. Ele faz uns rolês muito nada a ver, né, mano? Caralho, a galera fica brincando com esses rolês aleatórios. Mas é porque, mano, o cara já fez de tudo. O cara ganhou uma Copa, jogou no Barcelona, transou, mano, com o mundo inteiro. Acho que o empresário dele falou o que que você quer fazer esse feriado? Ele falou ser preso no Paraguai. Nunca fiz isso. Acho que vai ser da hora, mano. Até o goleiro Bruno falou o que você tá fazendo, cara? Acabando com a sua carreira, Ronaldinho. Uns rolês ruins que ele faz, cara. E do nada ele aparece na Bolívia com o presidente tocando uma flauta. Ele podia estar no mundo inteiro. Ele vai pra Bolívia, mano. Teve um vídeo dele que ele apareceu na cozinha de um bêbado. E ele tava bêbado também. Agora, mano, o cara vai preso no Paraguai. O cara faz tanto rolê bosta. Daqui a pouco ele tá aqui no show me vendo. Falar, caralho, você é bem-vindo aqui. Mas tá foda, mano. Minha esposa pergunta por que que você gosta de ver o São Paulo jogar? Só perde. Por que que você tá comigo? Você só vai perder na vida também. É o mesmo esquema, mas é essa a verdade. Eu amo o meu time, eu gosto de ver o meu time jogar e o meu time perde. Ou seja, eu gosto de ver o meu time perder. Então é isso que eu faço. Eu vejo o meu time perder, mano. Eu vejo o meu time perder na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, no treino, sempre perder. E eu tô lá apoiando essa merda, mano. Porque a verdade é a seguinte, mano. Desculpa aí vocês os outros times, mas o São Paulo, mano, é o único time do Brasil que é tricampeão mundial, mano. É verdade, velho. Mas tá vivendo uma fase ruim há 15 anos. Então tá um pouco embaçado, mano. E pra piorar a minha vida, eu tenho uma filha de 4 anos que decidiu que é corintiano. Não, e tem pais que ainda são preocupados com sexualidade. Como é que quer você se ferrar de verdade, velho? Aí um dia desse, minha esposa falou é, vou no shopping com as minhas amigas. Eu falei, beleza. Fica em casa com a Bia, tranquilo. Bia é minha filha. Fica em casa com a Bia, tranquilo, que eu vou lá. Mano, levei minha filha pro estádio, velho. Falei, foda-se. Eu vou catequizar, mano. Mostrar Jesus, tricolor, mano. Eu sou judeu, não sei por que eu falei tudo isso. Nem sentido, né? Mas eu sei que, mano, eu botei minha filha no meu ombro, falei, vamos pro Morumbi, mano, ver São Paulo e São Caetano, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Vamos nessa, mano. Porque eu levei ela porque é um jogo de torcida única, né? Só do São Paulo. Também, porra, se encontrasse a torcida de São Caetano, minha filha sozinha dá um pau nele. É, falei, mano, vai ser suço isso aí. Cheguei com a minha filha no estádio, você ficou um pouco nervoso de levar uma criança no estádio, mas a galera é mais humana, mano. Até os PM, que são meio bravos, né, no estádio, na hora de revistar a minha filha, o cara tava diferente, sabe? O cara falou, ai, meu Deus, que fofura. Dá licença, posso pegar a sua filha? Eu falei, pega aí, mano. Vou pegar, meu Deus, que coisa linda. Deixa eu ver se não tem maconha, rojão. Pode entrar, bonitinha. Cheguei no estádio, fui no camarote com a minha filha, falei, vai ser suça. Mano, primeira falta que o juiz não deu, um gordão atrás da gente, falou, ae, juiz arrombado, filho da puta! Minha filha falou, papai! Papai, a galinha pintadinha e o galo, vamos lá, galera, a galinha usa a saia e o gordão, o galinha azul é São Caetano. Falei, cala a boca, gordo. Mano, puta treta que deu, velho. Aí depois, o jogo estava tão ruim no primeiro tempo que juro que a minha filha no intervalo, ela falou, vai ter outros esportes, papai? Que merda, velho. Não tem aquela pista de Cooper em volta do Morumbi? Ela falou, vai ter corrida, pai. Falei, não vai, demônio, fica de boa. Aí chegou no segundo tempo, fizemos um a zero, né, mano? Fizemos o segundo gol, falei, mano, estou com a minha filha, vou me controlar. Falei, gol! Chupa, seu caetano, filha da puta! Minha filha falou, papai, por que você fica bravo quando é gol do seu time? Eu falei, é verdade, mano. Já reparou que a gente fica bravo quando é gol do nosso time? Tipo, quando perde, você fala, ah, perdeu esses merda, até porque São Paulino nós estamos acostumados. Mas, mano, quando ganha, você fica puto, você fala, chupa, arrombado, você vira o Márcio Canuto, arrombado, mano, você fica todo zoado. Olha, mano, aí eu vi o segundo jogo, eu estava na minha casa, né, mano, ganhamos o primeiro, eu fui no Morumbi, segundo jogo contra o Corinthians, aos 46 minutos, segundo tempo, porra, abriu a champanhe, botei na taça, falei, finalmente, mano! Eu não aguento mais! Que merda! eu não aguento mais essa vida! Porra, velho! Eu sei que, mano, que raiva que eu estou, não é nem do Corinthians, eu estou com raiva do Cássio, velho, filha da puta, mano, esse desgraçado defendeu dois pênaltis, mano, defendeu com queixo, filha da puta! A todo lugar que eu olho, eu vejo o Cássio, mano, eu não aguento mais, a minha vida está ao inferno! Ai, meu Deus! Amigo! 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 Mas você sabe que a minha vida também não está muito fácil, né, velho? Eu sou São Paulino, mano, é isso? Mas eu vou te falar, o meu time está passando por uma marézinha de má fase, assim, há uns 15 anos. Mano, meu time está tão ruim, juro que eu cruzei um cara com a camisa da portuguesa, ele falou, tá embaçado pra vocês, hein, velho? Mano, o São Paulo foi eliminado pelo Taleres! Imagina se jogasse com rachi! Piada de trocadilhos. Agora eu vou dizer um negócio, vocês acham que não pode ficar pior, a vida sempre pode ficar pior, velho, a vida sempre. Eu, depois desse jogo, eu fiquei com ódio, e eu quase terminei com a minha esposa, por causa desse jogo, cara. Eu juro, eu tenho uma família, eu quase perdi minha família, olha a merda que aconteceu. Eu estava vendo o jogo, né, não sei porquê, eu fiquei com um pouquinho de raiva, me deu um pouco de raiva, acabou 0x0, pra quem não viu, o São Paulo precisava fazer dois gols, o nosso treinador colocou quem pra resolver o jogo? Araruna! A mesma coisa, você ser organizador de balada, sua festa tá uma bosta, você fala, mano, precisamos trazer umas minas, chama a Regina Cazé aí, que vai bombar. Nada contra ele, até porque o Araruna, coitado, tem cinco anos, não era nem pra estar jogando, coitado. Mas enfim, mano, eu vou dizer um negócio pra vocês, eu estava vendo o jogo, e eu não sei porquê, o homem tem essas besteiras, sabe, a gente fica nervoso com o futebol, acho que não deveria, mas eu estava puto da vida, cara. Eu procurei um controle, graças a Deus eu não achei, porque se eu achasse, eu ia jogar, ia quebrar minha TV no meio. Nessa mesma hora, minha esposa chegou na sala, com a delicadeza de um elefante ferido. Não entendo porquê, essa cara de bosta! pra que que você fica vendo o jogo do São Paulo, se só perde essa merda! Eu falei pela mesma razão que eu me deito ao seu lado todas as noites. Eu sei que não vai rolar nada, mas eu tô lá. Isso chama-se amor à camisa, minha filha. São Paulo, pra quem não sabe, tá passando por essa crise, porque nós temos um presidente tão bosta, velho, que, juro, eu queria que o presidente do São Paulo fosse a Dilma. Pelo menos ia dar umas risadas, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. E dentro de toda surpresa, existe quinderovos. Pelo menos ia fazer eu rir. Pra quem não sabe, o nome do presidente do São Paulo é Leco. E ele é tão ruim que ele devia chamar Italac. Filha da mãe. Eu tenho muita raiva desse desgraçado, mano. E olha, e hoje eu vim com essa camiseta, porque é um dia muito especial, eu confesso que eu tô muito feliz com o meu time. Uma coisa que não acontecia há muito tempo, viu? Primeiro eu tava nos Estados Unidos, eu achei que eu tava gastando muito dinheiro lá fora. Eu vi o São Paulo, eu falei, acho que eu tô de boa. Mano, o São Paulo contratou tanto craque, velho. Comprou tanto craque, até o Rafael Ilha falou, gente, menos. E o pessoal veio falar pra mim, mas Rabin, porque é estranho, quando eu saí, eu viajei há três semanas, meu time tava com problema de pagar salário, não pagava o salário dos caras. Aí contratou o Daniel Alves, da seleção, o Juan Fran, que é um puta pica lá da Espanha. Mano, e aí falaram, mas Rabin, de onde veio o dinheiro? E nessas horas, eu entendo o petista. Eu acho que tem certos tipos de corrupção que não deve ser investigado. Sabe, tem coisa que é pro nosso bem. Não vamos ficar reclamando aqui. Pra quê, mano? O bagulho é bom, velho. Eu sei que hoje o São Paulo ganhou do Santos, dos caras... Mano, que felicidade, velho. Não, fazia muito tempo, né, mano? A última vez que eu lembro do São Paulo ganhar do Santos, eu juro que eu lembro de eu gritando, chupa Pelé! Eu não sabia mais comemorar, provocar o adversário. Encontrei um santista na rua, fui falar chupa, eu falei, mano, vomita! O cara falou o quê? Eu falei, é... Mas a verdade é que eu tô empolgado, viu, mano? Eu tô feliz com o meu time, porque eu sou São Paulino e, ó, juro! Muito bom, né, mano? Olha aí, tem uma plateia bastante São Paulino. Então, galera, hoje a gente vai fazer uma surpresa pra um grande comediante, que é São Paulino. É muito meu amigo e ele é muito fã desse cara aqui, ó. Fala, rapaziada! Vamos fazer uma surpresa hoje pro Fábio. Na hora do show, vamos lá ver ele. O cara muito fera. Espero que ele goste e vamos que vamos. Mas, enfim, mano, a gente tá... Eu tô meio feliz e eu confesso, porque sem puxar pra um time e pro outro, mas é que fazia muito tempo que o meu time não ganhava. No último jogo que eu vi, meu time fez gol, eu não sabia comemorar. São Paulo fez gol, eu falei... não sabia o que falar. Vou ser sincero. Uma hora que eu tava meio perdido. Eu fui viajar, né? Fui sair do país, fui lá pra Osasco. Aí não fiquei sabendo. Perdi o jogo. Perdi vários jogos. Teve o jogo que São Paulo ganhou do Corinthians, eu perdi e tal. e, mano, a família da minha esposa é corintiana, todo mundo, sabe? O pai da minha mulher é corintiana. Ele convenceu a minha filha, juro por Deus. Mano, a minha filha tem 5 anos e ela decidiu que ela é corintiana. E tem pai preocupado com sexualidade, essas coisas. Que inferno a minha vida, né? Eu falei, mano, o que aconteceu? Eu tava voltando e eu fiquei sabendo que São Paulo ganhou do Corinthians. Eu falei, mas que milagre, né? Até que, enfim... Aí eu voltei e os caras falaram, mano, você viu a chapada do nenê? Eu falei, o que o Fábio Assunção foi na maternidade? O que é a chapada do nenê? Mas o perda funcionou. Que bem. Ah, ele mostrou, é da hora, mano. Mas não tem nada a ver com a história. Ah, olha aí, que da hora. Porra, você veio, velho? Caralho, eu sou muito fã. Que da hora. Porra, fiquei desconcentrado agora. Que da hora que você veio. Porra, que foda. Desculpa, agora eu me fudi. O nenê veio no show, mano. Eu não tenho como ignorar isso aí. Que da hora. Obrigado. Porra, mano. Vai se fuder e vai dormir que tem jogo amanhã, cara. Eu sou o Paulinho chato do caralho. Porra, obrigado, velho. Que honra do caralho. Puta, mano. É o Nenê! É o Nenê! É o Nenê! É o Nenê! Obrigado, Nenê. Que honra. Pode ficar aí, não vai no jogo, não. Que foda, velho. Olha, eu fiquei emocionado. Ai, ai, ai. Você sabe que eu sou um cara, mano, que às vezes... Depois eu conto, vocês sabem. Obrigado pela sua presença. Que foda, velho. Mó orgulho. E obrigado pelo que você está fazendo pelo nosso time, hein, mano. Porra, que foda. Da hora, mano. Eu vou dizer um negócio. Se o São Paulo perdeu para o Corinthians, milagres acontecem, né? Nunca vi isso acontecer antes. Olha, eu vou dizer. Eu tenho um amigo meu que era policial e ele falava para mim, Rabin, toma cuidado ao andar em Itaquera. Você pode ser eliminado. Mas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer tantas vezes. Mas eu imagino o lado humano, os garotos do São Paulo chegando em Itaquera. Deve ser difícil ver aquela massa toda no queixo do Cássio. Ele dá medo, velho. Eu juro que eu imagino que o Cássio é uma espécie de bruxa que colocaram no Corinthians. Imagina ele no caldeirão. Ninguém vai ganhar. Eu queria fazer um pedido para o meu time, velho. De verdade, não vamos mais chegar na final. Só se for para ganhar. Porque é muito triste para quem é São Paulino que isso aconteça. A gente está perdendo há muito tempo, velho. Juro, eu senti uma tristeza profunda. Foi horrível, velho. É sério, parece quando eu casei. Eu fiquei mal. Cara, é a mesma coisa. Você pegar um São Paulino e tirar a final dele. Não se faz. É que nem chegar num mendigo na rua. Fala, mano, levanta. Eu vou dar banho em você. Vou te dar comida. Uma casa nova. O cara é esse. Fala, é zoeira. Cala a mão. Senta aí, mano. Volta aí. Volta aí para a merda. Volta aí. Mano do céu, velho. Esse dia foi especialmente difícil para mim. Eu tinha um show ainda domingo para fazer. Perdi a voz. Eu quero dizer uma coisa. É um manifesto isso aqui contra a violência. Parabéns ao Corinthians que ganhou. E eu quero dizer que todo mundo tem que deixar de ser idiota. Inclusive eu. O Corinthians fez o primeiro gol. Um cara na janela, na minha frente, pegou uma corneta. Mano, eu falei que ódio, velho. Que ódio. Aí eu pensei comigo mesmo. Se o São Paulo fizer gol, eu juro que eu não vou reagir. Eu vou ficar de boa. Mano, o São Paulo fez um gol, velho. Meu corpo levantou sozinho. Fez essa corneta no cu. E assopra, viado. Só que eu não sabia que o Corinthians ia ganhar. Mano, juro. Hoje eu sinto que eu sou um rei. Porque eu passo pela sala e eu escuto Eu tenho uma história de ódio com o Corinthians Que existe há muitos anos, né, na verdade O primeiro jogo que eu fui, um dos primeiros São Paulo e Corinthians que eu fui Aconteceu uma coisa desagradável Eu era menor, eu era adolescente, né, na real E o pai do amigo meu tava levando a molecada pra ver o jogo Ele parou no meio da Gaviões, quando podia as duas torcidas E eu era o gordinho trouxa, o último da fila Mano, um cara da Gaviões, ele tinha uns dois metros de altura Ele me puxou pela camisa, fez isso aqui, ó Mas ele deu um tapa na minha cara, juro, a minha bochecha deu a volta Eu fiquei com aquele ódio reprimido dentro de mim o jogo inteiro A hora que o São Paulo fez um gol Eu, de uma maneira muito madura Fui puxando um catarro Que vinha da minha alma E corri pra grade Quando eu cuspi, parecia o Geleia do Caça-Fantasma Meu catarro falava Geleia Eu acertei no olho de uma velha Os netos dela, meu, por que você fez isso, cara? Ela falou, velho, eu não sei, eu não sei Desculpa, pelo amor de Deus, nunca mais eu vou fazer isso E aí eu tenho uma família meio zoada Eu tenho um, enfim, o pai da minha esposa Ele é corintiano roxo, da Gaviões e tal E aí um dia eu virei pra Camila Falei, Camila, traz teu pai pra ver o jogo Ela falou, não que você é muito ignorante Eu falei, relaxa, pode vir Libertadores O Sheik fez uma falta lá em Itaquera Não sei se vocês lembram desse jogo O Sheik puxou a camisa do jogador de São Paulo Eu falei, falta, 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 falta O juiz não deu, foi contra-ataque, gol do Corinthians O meu sogro falou, falta um pau no seu cu, viado Mano A minha filha tem uma cadeirinha que fica no meio da sala Eu dei uma bicuda na cadeirinha Quebrou a lâmpada, velho A minha esposa chegou e falou Meu, o que você fez, meu sogro? Com uma puta cara de assustado, velho A gente quase se separou, velho Mas, infelizmente, ela me perdoou E é isso, paz nos estádios E parabéns ao Corinthians E ao São Paulo também Deixa eu pedir pra acender a luz rapidamente aqui Pra ver vocês, velho Porque estamos em jogo É o povo bonito da porra, velho Obrigado Teresina, eu nunca peço pra acender Falo, mano, fica aí, mano E lá eu falo a mesma coisa de vocês Olha só, por favor Por que aqui tem um nome diferente Ou um nome que entregue a sua classe social Que você não gostaria de pertencer Tipo a minha tia Cremilda Nomes diferentes, por favor Eu preciso de nomes Não sejam tímidos Ali Como é que você chama, mano? Jussan Jussan É isso mesmo? Jussan Que loucura, mano É tipo um Jussilei Ninja Jussan, velho Parece um suco, né, mano? Tomei um Jussan de caju Me refresquei Jussan, que da hora Quem mais? Quem mais? Além do Jussan Outros nomes, por favor Você, como é que chama? Jussan Moleque, mano A professora Dilvaner, moleque Foda-se Pá Enfiou um lápis em cima Espero que o cara me fale Não, meu primo, mano Me deixa mó mal Desculpa Acho que eu peguei Meio pesado aqui Outras crianças Faleceram Sacanagem Outros nomes, por favor Que tem uma história Um pouco mais alegre, né, mano? Por favor Cara, Romsvaldo Em homenagem ao meu pai Que morreu queimado E a galera vai começando a chorar No show aqui, caralho Olha só, mano Enquanto isso Várias coisas aconteceram Mais uma vez No nosso país Desgraçado Essa semana, né? O que tá acontecendo? Primeiro, a carne tá baratinha, né, velho? Caralho Eu vi o Pericles Comendo uma salada Esse dia Tá caro pra cazar Esfirra no Habib Está a 300 reais E o Kibe, mil E aí, cara Eu fiquei sabendo Que os caras Criaram um Waze Do Lula Cês viram essa notícia, mano? Imagina um Waze Do Lula Cês tá entrando no seu carro Bota o cinto Isso Agora não esquece De colocar álcool No porta-mala De preferência Bota pituca Tuaba Vira a esquerda, porra Esquerda de novo Esquerdinha Esquerda Esquerda novamente Faz o retorno aí Faz o retorno aí Que tem o japonês da federal Aí na frente Tá parado por quê? Tá preso? Pode ser que foi o Sérgio Moro Filho da puta Mano, o Lula, velho Acho uma boa ideia Devia ter o Waze Devia ter o Waze de todos os políticos Pra ser democrático O Waze do Bolsonaro Não vai dar ré, hein Viadinho? Podia ter O Waze da Marina Silva Desliga o carro Pra não gastar combustível É energia fóssil Agora saia dele Ande dez passos Dez não, dois Agora deite Durma que eu tô sem energia Ia ser animal, né, mano O Waze do Ciro Gomes, mano Vira esquerda macho Isso, esquerda de novo Agora direita nazista Errou o caminho, né Recalculando rota Burro pra caralho Vá pra casa de Renan Calheiros Filha da puta Lula tá preso, babaca Tô mais calmo Tomara que o Uno Entre no meio do seu cu O Ciro Gomes é muito desequilibrado, né, velho Eu gosto pra caralho Do desequilíbrio Ele é um demoninho E olha só, mano O Bolsonaro Esses dias também Falou que o Leonardo DiCaprio Andou incendiando a Amazônia Né, que ele financiou as ONGs Pra tacarem fogo na Amazônia, velho Falei, mano, como assim? Ele falou, é isso mesmo Leonardo e o Cauã Raymond Queimando a rosca na floresta Ele se diz ambientalista Mas eu vi num filme Ele matando o urso Mano, que animal E uma hora eu percebi Eu achei muito louco Porque eu vi que o Bolsonaro É um pouco megalomaníaco Vocês perceberam isso? Eu assisti uma live do Bolsonaro E uma hora ele tava falando assim As ONGs que tacam fogo, viu? Inclusive, viu o seu Leonardo? Você está financiando isso Eu falei, como viu o seu Leonardo? Ele acha que o Leonardo Assiste ele Imagina o Leonardo DiCaprio Na mansão dele Em Hollywood, mano Pensando What I'm gonna do now? Watch my movies Fuck 25 Victoria's Secret models No, I'm gonna watch Bolsonaro's live Você tá brincando, né, mano? E vocês viram que ele se meteu nessa treta, mano? O Mark Ruffalo Pegou, deu o maior esporro no Bolsonaro Nas redes sociais, né? O cara que fez o Hulk O Bolsonaro ficou puto Falou, esse cara é do partido verde Com certeza Sem camisa Sem iudo Abishinê Ser de droga E eu fiquei imaginando Imagina se essa coisa se prolongar, velho Vai ter um novo filme Imagina After Thanos The Avengers has a new villain Foda-se a floresta Let's kill these motherfuckers Os gays são todos viados Let's destroy them The Avengers against Bolsonaro Hulk smash Kitty gay Caralho, velho E o Bolsonaro esses dias No dia mundial do animal Instituiu o dia do rodeio Olha que bom gosto A mesma coisa que fazer O dia das crianças No aniversário do Nardone Enquanto isso, cara O Donald Trump É um cara que Brigou agora, né? Do nada Ele ficou puto com o Bolsonaro Falou que desvalorizou o real E aí falou que vai aumentar os preços Vai taxar um monte de coisa E o Bolsonaro falou Eu vou ligar pra ele Fica tranquilo Imagina essa ligação Alô What? Ok Who is talking? Ok Who is it, motherfucker? Ok It's Bolsonaro Do you know that Leonardo is queimando a rosca em a floresta? Olha, deixa eu pedir pra acender a luz mais uma vez Vocês são muito belos Eu quero fazer uma pergunta Por favor Quem é que é casado? Levanta a mão Os casais Muitos casais aqui Vamos ver Vocês aqui da frente Quanto tempo de casados? 22 anos Conheceram aonde? Na igreja? Que puro Olha que bonitinho Mas não era pra vocês estarem risando, caralho? Eles não são tão puros Muito bem Quem mais? Outros casais Por favor Casais, casais, casais Aí Vocês casados há quanto tempo? 4 anos Conheceram aonde? Na igreja? Igreja boa, hein? Tocava The Summer is Magic Quem mais? Outros casais Outros casais Vocês há quanto tempo de casados? 29 anos Meu Deus E vocês conheceram aonde? Agora eu entendi Como eu sou ingênuo, velho Igreja é o sinônimo de swing aqui em Joiviria Gente Desculpa Mil desculpas Desculpa a minha inocência, cara Eu sou muito bobo É porque lá em São Paulo É igreja, igreja mesmo Foi mal, mano Puta que parada Aqui no Sul A malícia rola solta Com vocês Fábio Rabin Vem pra cá, Fábio Rabin E aí, mano Como é que vocês estão? Tá medo de cumprimentar o Luiz França, mano O cara cheio de corona Vive nos puteiros brasileiros Caralho Eu vou passar minha mão no cu pra passar Meu Deus Desculpa falar esse monte de besteira Fala dos bagulho aí, manos Que tá rolando, viu O Brasil tá meio tenso, né Por isso até que vocês eram Um show de humor Porque estamos à beira de uma guerra Vocês estão ligados, né Mano do céu E sem motivo, na minha opinião Porque, pô Semana passada O presidente fez uma live lá O Bolsonaro Uma live de uma hora e meia Ele falou Vou reunir todo mundo Pra mostrar Fraude nas urnas eletrônicas Seis horas de live Ele falou Não tenho provas Falei Mas que merda é essa Parece eu com a minha esposa Levo pra sair, mano Pra jantar Pá Vou no motel Mó caro Tira a roupa Falou Não tenho rolos Peraí, mano Esse bagulho do voto impresso O Bolsonaro tá que nem Os caras da Uninom Não tenho provas Que merda é essa, né E aí ficou tudo meio tenso Terça-feira Fiquei preocupado, cara Que ele falou Não, agora os tanques Vão pra Bravilha Cês viram os tanques Mano, foi dois tanques E um palio Falei Que que é isso, cara Nem era tanque Era o Pazuello E a Damares Peidando na rua Esses tanques Nem pra ser o Uber serve Os tanques véio, né, mano Acho que a última vez Que entrou numa guerra Atirou em Júlio César Tá ligado Quero ver quando entrar o resto Falar Agora vamos ver aqui A moto do exército Vem um scooter Passando E a aeronáutica Vem um avião da Varig E a marinha O Gabriel Medina Qual é, moleque? Agora, beleza O pessoal fica bravo Que a gente faz piada Mas não tem como, cara O Sérgio Reis Vai liderar Uma manifestação Do Bolsonaro E o cara é o rei do gado, mano Não tem como, porra A piada vem pronta pra nós O que vocês querem que eu faça? Fuja! Mesma coisa que a Marina Silva Fazer uma manifestação E o líder ser o homem formiga Faz parte, cara E ó No lado de mídia Assim também Aconteceu umas coisas Muito loucas Acho que o mundo tá acabando, cara Porque o Mion foi pra Globo Acho que isso não é normal Eu nunca vou me acostumar, cara O Marcos Mion No lugar do Luciano Huck, né Acho que ele vai ficar Imagina, em vez de fazer Aqueles latas velhas Reformar o carro Ele vai fazer bíceps Com os carangos Vamos lá, galera Soletrando, então Whey Protein E o Silvio Santos, mano Que olhou o Covid E falou Mas vem pra cá Graças a Deus Ele tá bem, né, mano Pô, graças a Deus mesmo Eu gosto muito do Silvio Santos Sabe, como um cara de TV e tal Fiquei feliz que ele se recuperou Na verdade Eu acho que ele foi expulso do hospital Ele chegou no hospital Falou Mas você, o Covid Vem de onde? Vem da China E a China fica na Ásia E a Ásia fica no mundo O mundo fica na galáxia A galáxia ficou no universo E você fala Vai pra casa, velho do caralho Mas se eu for pra casa Eu vou espalhar a Covid Quem quer Covid? Que merda, né Eu não quero nem, mano Eu fico mal Que as pessoas estão ficando doentes A gente não quer mais saber De um hospital, né, velho Acho que quando passar o corona Se Deus quiser vai passar, né Daqui a 18 anos Mas ninguém mais quer saber de hospital E eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu tive uma semana muito difícil, cara Eu só tô aqui porque eu tô feliz Porque recuperaram-se A minha esposa fez uma cirurgia E a minha mãe na mesma semana Olha que merda Mas tá tudo bem Foi, tipo, reconstrução Não sei o que A minha esposa é forte pra caralho, né A Camila Alguns conhecem a história já A minha esposa é muito forte, cara Tipo, ela pode tomar um tiro de canhão Não acontece nada, juro Eu sei porque eu dei um já, né E, mano A minha mãe, cara A minha mãe é uma figura do caralho A minha mãe é essas pessoas que, porra Que você tem que amar, sabe Assim, você tem que ser da família Pra gostar dela Senão você vai ficar puto Sabe essas pessoas Que falam um bagulho desagradável Que você quer matar É a minha mãe A minha mãe quando conheceu A família da minha esposa A gente foi num casamento lá Da família da minha esposa Minha mãe chegou numa mulher Que ela nem conhecia Ela da família da minha esposa Falou, a noiva tá linda, hein Mas esse lugar é uma merda A mulher falou É minha casa Minha mãe falou É, mas tem que reformar Tipo, numa rega Tá ligado E a minha esposa Passou por tratamento Que fez quimioterapia Hoje já tá curadaça Zerada mesmo Mas quando a minha esposa Tava com o cabelo curto Ela fez uma terapia Que várias moças fazem Assim, que passam por isso Que é muito legal De pintar o cabelo Cada hora de uma cor, né Aproveitar esse visual Do cabelo curto E um dia a minha esposa Pintou o cabelo de rosa E a minha mãe resolveu Fazer uma visita, mano Que merda, mano Eu já falei Fudeu A hora que a minha mãe Minha mãe falou Tô na rua já Falei, caralho, mano Fudeu, mano Minha esposa abriu a porta Mal simpática Oi, sogrinha Minha mãe Que merda é esta Parece que tá com salmão Na cabeça Falei, caralho, mano Essa é a minha mãe E aí a minha mãe Fez uma cirurgia de hérnia, né E tal Pra botar as coisas pra dentro Não sei o que Normal Só que pela idade Botaram ela na UTI, né Porque, enfim Pra ficar ali, né E tal E eu fui visitar a minha mãe No horário de visita, né Uma hora você tem ali E eu fui Tavam os outros parentes Dos outros doentes E do lado da minha mãe Tinha um senhor, coitado Que, mano Caralho Tava muito no final mesmo Viu, coitado O senhor, mano E ele Ao mesmo tempo que eu cheguei O senhor Ele começou a ter uma convulsão Misturado com tosse Eu nunca vi isso Juro Do lado da minha mãe O senhor Ele deu uma tossida Sabe aquela que sai os órgãos Quase E a minha mãe Tava quieta comigo Ela viu isso Falou Vai morrer, hein Falei Cala a boca, mãe Cala a boca Não fala essas coisas na UTI Pelo amor de Deus E eu vou dizer um negócio A polarização Chegou num nível Política Que, mano Quase deu Eu não vou contar essa história Eu tava na salinha de espera Pra visitar Tudo isso essa semana Tava pra visitar Minha mãe na salinha de espera Meu pai foi Eu tava esperando Ali sentadinho E tava passando Globo News CPI Essas coisas E aí nem tava com áudio Tava só a imagem Nem tava viajando Pensando na minha mãe Vendo aquilo E aí sentou uma senhora Do meu lado A senhora começou Esse político Tudo ladrão Eu falei É verdade Tipo O que você tá falando comigo Caralho Mas é verdade Tudo ladrão mesmo Só tem ladrão Devia tudo estar preso Ou morto Falei Tá bom Também acho Não gosto de político não Menos o Bolsonaro Eu falei Minha senhora Nós estamos no hospital Minha senhora Pelo amor de Deus Olha Eu já não queria falar Nem se fosse a minha irmã Pra trocar ideia Imagina uma véia Que defende político Não falei desse jeito Mas falei Imagina a senhora Defendendo um político A senhora me dá licença Fui super educado Levantei Saí fora Beleza No outro dia Tô na UTI Na UTI Eu assim De frente pra minha mãe Ali um véio deitado E a véia na frente A véia bolsominia Eu já olhei e falei Puta merda Não é possível E comecei a conversar Com a minha mãe Nossa senhora vai melhorar Tá tudo bem A senhora tem uma força do caramba A hora que eu olho pra véia Ela não tá jogando Um olhar ruim pra mim Na UTI A véia tava lançando Os raios nos olhos Assim Porra Eu vi o Roberto Jefferson Saindo do olho dela Com a arminha Falei Caralho Que que essa véia Tá me olhando Mano Aí eu falei Não é possível Deve ser coisa da minha cabeça Comecei a ficar com a minha mãe Aqui E eu olhei A véia olhando Falei Meu Deus Que merda né Aí fui de costas Fiquei de costas Conversando com a minha mãe Aí voltei de frente Juro A véia baixou a máscara E falou Bolsonaro Aí eu baixei minha máscara Falei Você vai morrer Muito obrigado gente É só isso aí Boa noite Fiquem com Deus Valeu São Paulo É nóis